Minha saudade é a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Foi por isso que tão cedo me esqueceu Mas eu tenho até hoje a saudade de você Eu já me acostumei a viver sem teu amor Mas só não consegui, fui viver sem ter saudade Minha saudade é a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Minha saudade é a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você E foi por isso que tão cedo me esqueceu Mas eu tenho até hoje a saudade de você Eu já me acostumei a viver sem teu amor Mas só não consegui, fui viver sem ter saudade Minha saudade é a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Minha saudade é a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Que não quis levar de mim a saudade de você Minha saudade de você Porque tenha saudade de você Minha saudade é a saudade de você Uma saudade de você Que não se lembre de mim era